Oi povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Eu resolvi que eu vou trazer vocês mais pra intimidade do meu lar, eu vou mostrar mais pra vocês do meu dia a dia, o que eu faço quando eu não tô na minha correria de loja. Por quê? Eu até tava querendo gravar pra vocês um dia, trabalhe um dia comigo. Só que assim, gente, quando eu tô correndo com a loja, é tanta coisa pra fazer sério, entrega pra um cliente, vai pra outro, vai no fornecedor, que eu esqueço, de verdade, eu fico tão focada no trabalho que eu esqueço, mas eu vou tentar gravar, tá bom? Só que hoje, o que eu vim trazer pra vocês? Eu vim trazer pra vocês minha rotina de uma segunda-feira, mas eu não vou mostrar pra vocês tudo o que eu fiz, tá? Porque nesse momento eu já limpei a casa e eu gravei em outro vídeo pra vocês minha rotina em casa, porque é assim. Pra quem não sabe, eu tenho loja online, então alguns dias da semana eu trabalho, mas eu me dou um dia da semana de folga. Por quê? Porque eu preciso, né, gente, ir no banco, pagar a conta, ir no mercado, caminhão, fazer várias coisas. E às vezes eu não dava conta, assim, de fazer no final de semana, então eu tive que pegar um dia da semana pra estar fazendo isso. E eu pego sempre a segunda-feira. Então, segunda-feira, geralmente, é o dia que eu vou no mercado, comprar o que falta, é o dia que eu preparo a minha alimentação pelo menos pra três dias, porque eu prefiro assim, sabe, gente? Eu faço comida já pra que dá mais ou menos de segunda a quarta-feira e aí na quarta eu já cozinho pra dar pro resto da semana. Mais ou menos assim que eu faço. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Hoje eu tô indo no mercado, eu fiz uma listinha ali, qualquer coisa, tá, gente? É só coisas pra semana. E eu vou ir lá comprar algumas frutas que eu quero fazer pro meu café da manhã e do meu esposo e coisas que eu vou fazer pra janta. Então, eu vou levar vocês comigo. Depois eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, que vai dar mais ou menos... Dá, na verdade, até o final da semana, mas é o que eu vou preparar mais ou menos até pra quarta-feira, tá? Então, eu acho legal mostrar isso pra vocês. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço um cardápio da semana. Se você se interessa por esse assunto e você quer saber como funciona fazer um cardápio por semana, eu posso gravar um vídeo mostrando pra vocês como é fazer um cardápio pra semana. Eu vou explicar, tentar ser breve aqui pra vocês, que o vídeo não fica grande. Mas por que é legal você fazer um cardápio pra semana? Porque além de você aproveitar o que você tem na sua casa, você se alimenta melhor. Porque você já deixa as refeições prontas ou semi-prontas, pelo menos. E aí, devido à correria do dia a dia, você consegue se alimentar bem. Por quê? Porque você se planejou e fez tudo bonitinho, entendeu? Então, você consegue comer bem. Desde que eu comecei a fazer cardápios da semana, eu tô me alimentando muito melhor. Tipo assim, eu não preciso ficar correndo pra fazer comida, sabe? E tem dado tudo certo. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é esse meu planejamento. E vou mostrar pra vocês eu preparando os alimentos e tudo mais. E no final desse vídeo, você vai ter que assistir até o final, vai ter uma surpresa de uma coisa muito legal que vocês... Eu acho que vocês vão ficar tão felizes quanto eu, tá bom? Então, assiste até o final que tem uma surpresa muito legal. Agora, bora lá no mercado fazer umas comprinhas comigo. Gente, essa aqui é o meu caderninho. Olha o tamanho desse caderno, gente. Onde tem a minha lista de mercado. E aí, eu boto uma canetinha assim, pequenininha. E eu vou mostrar pra vocês o que eu anoto aqui dentro. Aí, deixa eu tentar abrir primeiro, ó. Aqui é a minha listinha do que eu tenho que comprar hoje. Eu tô querendo fazer uma salada de fruta pra mim ficar comendo de manhã e lanche da tarde e tudo mais, ó. E tô querendo também comprar umas coisinhas pra comer. E meu marido faz um suco verde pra ele tomar à noite. E aí, o que eu faço, gente? Eu pego essa listinha e vou no mercado. Eu vou sem a caneta mesmo. Eu vou só com esse caderninho com a minha bolsinha. E agora, a gente vai lá no mercado comprar essas coisas. E eu vou mostrar pra vocês, assim, se eu tiver coragem, tá, gente? Que eu tenho um pouco de vergonha de filmar na rua. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já comprei tudo, já vim lá no mercado. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu levei 50 reais. E eu consegui trazer isso daqui, ó. Faltou o leite, porque eu resolvi comprar outro produto, mas amanhã eu compro. E a carne moída, porque eu não gostei, então eu vou comprar outro açougue. Mas, ó, tudo pra vocês. Gente, olha esses meus potinhos, que lindo! Quem fez foi a Alexandra. Ó, é lata de leite. E aí, ela faz com EVA. Ó, ela fez pra mim. Quem tiver interesse, me fala aí que eu passo o contato dela depois, tá? É lindo! Eu deixei aqui em cima da minha mesa. Então, agora, bora começar a fazer essa comidinha. Gente, agora vamos lavar essa louça, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo cozinhar em cozinha suja. Não dá. Então, eu vou lavar tudo e aí a gente começa os trabalhos de cozinhar. Gente, o frango tá pronto. Pronto assim, temperei. Ó, o meu frango é bem temperado. Gente, eu sou quase uma baiana, na verdade, tá? Porque meu pai é baiano, então a minha comida é muito temperada. Eu sou super acostumada a fazer comida muito temperada. Então, aqui eu vou explicar pra vocês. Aqui eu coloquei colorau, curry, açafrão da terra, coloquei dois sachezinhos de tempero pronto, sabor frango, porque eu gosto. E eu já tentei, gente, temperar só com sal com ar e tal, mas não sei, fica faltando um gostinho. Então, se vocês tiverem algum tempero caseiro que vocês fazem, que fica um gosto maravilhoso no frango, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar reproduzir, tá bom? Aí aqui eu coloquei cenoura, cebola, que eu gosto. Coloquei muito coentro, porque gosto muito de coentro, como vocês já perceberam. Coloquei pimenta calabresa e tempero baiano. Então, assim, ó, a minha comida, ela é puxadinha pra uma pimentinha, porque eu particularmente gosto muito e meu marido também. E na outra refratária, esqueci o nome disso, forma, tá a batata. Eu asso separado, tá, gente? Eu asso batata de um e o frango no outro. Agora eu vou temperar essa batata, não passa de mágicas, e vou mostrar pra vocês. Tãããã! Ó, gente, a batata fica assim. Vou explicar pra vocês como eu temperei a batata. Barulho, gente, de obra aqui. É sem fim. Ó, a batata eu temperei de seguinte forma. Coloral... Ah, gente, esqueci de falar que eu coloco um pouco de azeite, tá, pra ele ficar molhadinho. Aqui eu coloquei coloral, coentro, dois sachezinhos também de temperinho na batata. Coloquei um temperinho que ele é totalmente natural, que ele é de salsa, cebola e alha, tipo desidratado. E coloquei orégano, porque eu gosto de batata com orégano, tá? A dica que eu dou pra vocês é, deixem isso daqui descansar por pelo menos meia hora. Por que meia hora? Porque em meia hora ele vai catar um tempero maravilhoso. Se você puder deixar mais tempo, você deixa. Mas como eu tô fazendo à noite, não vai dar tempo. Então, só meia horinha mesmo e botar pra assar. Fica mais... Aí eu consigo colocar as duas aqui no meu forno, tá, gente? Porque meu fogão é grande, ó. Então, cabe essas duas formas aqui, legal. Mas daí você vê, se seu forno for pequeno, não cabe... Aí você pode misturar a batata com o frango. Mas eu gosto de fazer separadinho, tá? Porque cabe. É... Fica no forno mais ou menos uma hora e meia. E agora, vamos para a salada de fruta. E depois deixar esse couve lavado, pro meu amor fazer suco dele natural. É... Minha salada de fruta tá pronta, ó. A minha salada de fruta tem mamão, manga, maçã. Vou ver se amanhã eu compro morango, porque eu esqueci. E tem suco de laranja. Eu uso mais ou menos umas seis laranjas pra fazer o suco, ó. E dá bastante salada de fruta. Ela rende mais ou menos na minha geladeira uma semana. Então, já tá tudo pronto. O franguinho ali também tá pronto. Agora eu vou botar já aquele frango pra assar. E vou fazer as gelatinas. E pronto, gente. Tá tudo pronto. Ó, eu acho que eu gastei mais ou menos uma horinha e meia pra fazer tudo, assim. Ir no mercado. Mas eu digo assim, ir no mercado e preparar as coisas. Então, vale a pena. Mas vocês tá vendo, gente? Eu tô de cabelo preso, gente. Porque eu tô cozinhando. Não dá pra fazer de cabelo solto, né? Mas é bem mais simples do que parece. Tipo, parece que é muito. Dá e dá muito trabalho. Não dá, gente. Porque você tem que pensar assim. É um dia só que você vai fazer. E pronto. E você vai ter comida, tipo, pra almoço e janta uns três dias. Então, se joga nessa ideia aí que vale a pena. Chegamos na estação Morumbi. Gente, eu tô muito nervosa. Porque a Carol pra mim é uma pessoa muito especial. Então, tô bem nervosa. Vamos ver se ela vai gostar de mim. E vamos ver como que vai ser. Tô tão nervosa, gente. Assim que eu encontrar com ela, eu vou filmar pra vocês. Pera aí. Gente, cheguei. Agora eu vou encontrar com a Carol. Vou filmar pra vocês verem. Gente, cheguei aqui no shopping. Olha quem tá aqui comigo. Carol! Que branca. Gente, é muita emoção. A gente nem conseguiu se encontrar. A gente tá muito feliz. Nossa, gente, olha como a Carol é branquinha. Olha isso. Parece uma boneca, gente. Tudo bem, gente? E aonde a gente veio? A gente veio no Starbucks. Ok. Ai, não vai estourar, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. A gente, enfim, veio no Starbucks. E, gente, Starbucks. E é bom. Olha aqui que chique. Até que enfim. Fala aí, Carol. Até que enfim. A gente veio no Starbucks. Essa coisa muito chique, muito cara. Porque você tem que ser fina, né? Você vir no shopping Morumbi, você vai gastar na dúvida lina? Não. Não. Você vai comprar na C&A, amiga. Porque nós é chique. Aqui, gente. Até que enfim. Estamos no Starbucks. Agora a gente vai popiar um pouquinho. E depois a gente volta pra falar com vocês. Gente, estamos aqui na Havaianas. Carol tá caçando um chinelinho pro franco. Muito fofinho aqui. Muita chinelinha legal. E a gente vai dar um rolezinho, comer alguma coisa. E depois eu vou mostrar mais pra vocês. Vamos gravar. Gente, já comemos. Já fomos na praça de alimentação. E agora a gente tá... A gente tá quase indo embora. A gente tá esperando quem chegar. Vai chegar duas pessoas. Do redor. É, duas pessoas pra vocês verem. Duas pessoas. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Gente, a pessoa que eu falei tá chegando. Peraí que a gente vai... Eu vou filmar. Tô aqui com a Carol. A cara dela. Ele tá chegando, ó. Olha só quem tá chegando. Quem tá chegando, gente. Quem veio no shopping. Vocês já estão reconhecendo quem é? Olha ali. Olha lá. A cara de gordo. Olha, fica rindo. A cara que todo mundo já fica olhando. A gente não sabe pra onde olhar. Quem é, gente? Olha aqui. Olha o Salomão, gente. Oi, Franco. Oi, Franco. Oi, gente. Tudo bem? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Oi, Gordo. Você finalmente foi o seu lugar. O Salomão tá com calor, gente. Gente, me explica por que que essa marca Kipeling é tão cara. Olha isso, gente. Uma mochila, 500 reais. Estojinho, 160. 160 estojinho, gente. Por que, gente? Me explica. Gente, a gente vai embora agora. Dá tchau, Franco. Tchau, tia. Dá tchau, Carol. O vlog do vlog. A gente vai se ver muitas vezes ainda, né, gente? Ai, muito triste. E aí, gente? Vocês gostaram da surpresa? Valeu a pena ter ficado até o final desse vídeo pra ver essa surpresa? Eu digo por mim que sim, gente. Vale a pena. Porque, assim, a Carol, como vocês viram, ela é uma amiga minha do YouTube e eu nunca tinha visto ela. Mas a gente se fala todo santo dia. Modo, gente. Não liga. A gente se fala todo santo dia. Tanto eu, quanto ela, quanto a Cris, quanto as outras meninas do YouTube. E a nossa amizade foi só crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E a gente mora em São Paulo. Só eu e ela. As outras meninas moram em outros estados. E a gente sempre lá marcando, marcando de se encontrar e nunca dava certo. Foi aí que nessa sexta-feira que passou, a Carol me manda uma mensagem e fala Cá, vamos encontrar amanhã. Beleza, fechou. Deu certo. Às vezes, gente, a gente fica planejando um dia perfeito, uma hora perfeita, tudo perfeito pra fazer algo, pra conhecer alguém. E a verdade, gente, é que não existe dia perfeito, nem momento perfeito. As coisas, eu vejo que quando a gente faz assim, bora, bora, é quando funciona. Não tudo, tá, gente? Porque tem coisas que tem que ter planejamento. Mas nesses casos, sim, tá bom? Eu tenho certeza que você vai assistir esse vídeo, miga. Amei te conhecer. Você é exatamente a Carol do YouTube, a Carol do WhatsApp, a Carol, sabe assim? E eu amei conhecer você. O Franco, gente, o Salomão. O que é o Salomão? O Salomão parou o shopping, gente. E todo mundo queria pegar ele. E vocês são uma família incrível. E eu espero que Deus abençoe muito, 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 muito vocês sempre. E que esse seja só o primeiro encontro de muitos que a gente ainda vai ter, junto com as meninas, junto com as leitoras, leitoras, seguidoras, eu não sei como que eu chamo vocês, porque muitas meninas falaram nas redes sociais que tem vontade de conhecer a gente. Então, gente, calma. Calma que em breve a gente tá planejando uma coisa muito legal. claro, gente, não vai ser nada assim, uau, mas uma coisinha simples. Mas a gente tá planejando algo muito legal pra conhecer cada uma de vocês e dar aquele abraço, a gente conversar, tirar foto, vai ser muito legal. Então, calma que a gente ainda vai se encontrar, beleza? Gente, eu tava quase esquecendo. Eu ganhei um presente da Carol e eu não levei nada pra ela. Ai, gente, porque foi de última hora. Fiquei me sentindo super mal. Deixa eu mostrar pra vocês o que a Carol me deu. A Carol me deu esse mixer que eu tava doida, 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 doida. Esse mixer, gente, vou contar a historinha rapidinho. A Carol fez uma intro, assim, no vídeo dela. Uma vez fazendo um café com leite com uma espuminha cremosa dentro. Quando eu vi ela usando isso, eu falei, cara, então é pra isso que serve esse negócio? Não acredito, eu vou comprar. E aí eu comentei. Isso tem muito tempo, gente. É a Carol, amorosa como ela é. Foi, comprou e me deu. Eu amei. E, claro, né, a espátula de arroz do Mickey. Gente, eu sou muito fã do Mickey e todo mundo sabe que aqui em casa tem muita coisa de Mickey e de Minnie e tudo mais, que tá faltando a xícara. Tem pote aqui, tem vários copos ali em cima. Tipo, eu gosto muito, muito, muito. Ai, a Carol me deu essa espátula do Mickey, só que vocês não vão acreditar. Eu tenho mais uma que tá ali no escorredor. E, tipo assim, ela ficava de enfeite aqui, ó. Ela ficava aqui de enfeite. Então, agora que eu tenho duas, né, eu vou poder colocar essa que a Carol me deu aqui de enfeite e vou usar a minha. Ê, cara, obrigada. Eu amei os presentes, miga. Amei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado tanto da surpresa quanto do meu vídeo sobre o meu cardápio da semana. Se você tem alguma dúvida, se você quer ver mais como eu preparo minhas alimentações, como que eu faço alguma receita. Enfim, me deixem aqui nos comentários que eu vou adorar responder pra vocês. Gente, tô muito cansada hoje. Segunda-feira, assim, era um dia gravar e me descansar. Mas, na verdade, é o dia que eu faço mais coisas aqui em casa, tá bom? Então é isso. Me fala se vocês gostam de vlog, se vocês gostam de passar o dia comigo, porque eu adoro gravar meu dia a dia pra vocês. Mas, é claro, só vou gravar se eu ver que vocês também gostam, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe cada um de vocês todos os dias da sua vida. Tchau e até o próximo vídeo.